Daí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal aqui pessoal Hoje galera, que nem eu falei no vídeo anterior, vou tá mexendo na carretinha novamente aí pessoal Se você é novo aí no canal, não conhece aí meus vídeos Meu nome é Juliano, eu tenho 16 anos e venha fazer parte aí Se inscreve no canal, deixa o like rumo aos 200 inscritos aí Positivo galera? Hoje pessoal, que nem eu falei pra vocês, a gente vai tá colocando as antenas pessoal Muita gente aí me cobrou, não aí nos comentários, mas pessoalmente falou Ah, põe a antena aí que fica mais bonito, coisa arada Falei, não, calma, vou pôr E hoje chegou o dia aí pessoal Vou tá achando um lugarzinho aqui pra fixar elas Antes ela era fixada no maial pessoal Mas eu não quero aqui, que ela força demais o maial E agora, antes, era um quadrado fechado né, ela não abria as tampas E agora se abrir as duas tampas, quase cai o maial pra frente E mais as antenas puxando Daí vai ser fácil e tem que quebrar ainda o maial Então vou tá pondo um pouquinho mais pra baixo aqui, eu acho Eu vou ver um lugar pessoal Eu vou pôr uma, se eu achar que fica mais com uma Eu vou deixar com uma, mas daí qualquer coisa a gente põe as duas assim, virado bem pra frente E aí fica show de bola Positivo então galera, vou tá virando a carretinha aqui Pra ficar na luz né E já vai deixando o like e se inscrever no canal Beleza? Aí ó, gurizada Aí ó, gurizada, como é que tá a carretinha Tá o somzão aí em cima né E tá aí ó pessoal, vou fazer uma imagem dela aqui E daí a hora que eu pôr as antenas É, eu mostro pra vocês de novo E tá aí pessoal, a carretinha sem as As antenas pessoal ó Vamos ver como é que a bichona vai ficar Com as antenas Já tá aqui as duas ó pessoal Até uma tem que colar a latinha Essa aqui mesmo Soltou a latinha pessoal Também desde quando eu desmontei Ela tá aí, jogada aí no No golpe Tá solta ó Mas vamos ver aí gurizada, como é que vai ficar Ficar mais ou menos assim ó Vai ficar me dando bordar na cabeça ali Mas não dá nada O importante é ficar bonito né pessoal Positivo então galera Tá aí o parzinho da antena E a hora que eu montar uma aí Eu volto com vocês Eu mostro pra vocês como é que vai ficar com E daí já monta a outra Positivo galera Aí ó gurizada Ficou com a anteninha aí ó Achei que ficou bem da hora pessoal Mas vamos pôr as duas As duas fica mais chique ainda Positivo galera Vou colocar o outro aqui E já já eu volto com vocês aí Tem que colar a outra ainda Tá ali ó Positivo galera Vou colar aqui Vou montar e já volto com vocês Positivo E assim ficou a carretinha gurizada Ó As duas anteninhas aí ó Não dá pra ver muito bem aqui Aí ó pessoal Eu achei que foi bem da hora aí pessoal As duas ó Show de bola pessoal Pode ser até um pretinho na bicicleta Indo caetinha Será que fica brilhoso? Vamos ver rapaziada Vou ver o preço do lameirão O preço do lameirão aqui ó Pra mim tá colocando Ele pra ficar bonito Eu quero ver se eu compro ele até aqui Assim ó mais ou menos pessoal Porque se eu pôr na altura dessas badanhas aqui ó Vai ficar aparecendo ainda Em fresta Eu vou pôr ele bem rente aqui com 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 chassis aqui ó pessoal Daqui pra baixo Positivo então galera Finalizando o vídeo O vídeo Agora Então esse foi o vídeo aí pessoal Espero que vocês sejam gostados As antenas não ficou muito altas ó pessoal Ficou na minha altura Menos da minha altura Acho que 1,70m de altura 1,60m Positivo então galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal pessoal Muito importante isso Pra gente tá crescendo cada dia mais aí ó Com uma carretinha aí Positivo galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês sejam gostados Fiquem todos com Deus E tudo de bom